A Fundação Bill Clinton publicou recentemente um relatório em que faz uma análise da eficiência energética e do impacto que ela poderá ter na vida das populações e dos países. Hoje em dia Portugal tem, pertença dele, tecnologia portuguesa, a capacidade de tomar a liderança seguramente europeia e estar no pelotão da frente mundial nesta área. Desse estudo que falei, uma das conclusões talvez mais iminentes que sai é a superlatividade da eficiência energética face inclusivamente ao investimento em energias renováveis. Num rácio, quer em termos de ganho efetivo, traduzido em dinheiro ou a ausência de gasto dele, quer em termos da criação de postos de trabalho, um rácio que poderá chegar às 5 vezes. Isto é, investimento feito na área da eficiência energética é reprodutivo 5 vezes mais do que aquilo que é feito nas energias renováveis. E o meu ponto é este mesmo, é que podemos, é uma área em que Portugal está em posição de assumir a liderança europeia e de estar no pelotão da frente mundial. E, no fundo, aquilo que é o sentimento nosso é que é uma oportunidade que eventualmente não se deverá perder. é uma área que está a arrancar, mas com potencial brutal e gostaríamos de ter um pouco a visão do Sr. Secretário-Geral, enfim, do que é que se perspectiva no futuro nesta área. Até a próxima. . . . . Obrigado.